E a Federação Paulista definiu agora há pouco as datas das partidas. O próximo jogo de ida é na sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Benitão. E a volta na segunda-feira, às 3 horas da tarde, em São Bernardo. Esta é a grande final da série A3 2020. O RC fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações para você, ao vivo, a partir do meio de meia. A gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri